A CIDADE NO BRASIL Vestidos brancos, lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palma, louvando ao Criador Diziam perante o trono de Deus e do seu Cordeiro Que a Deus o Senhor, fiel Criador, pertence à salvação Mostrados com reverência, voltavam ao verdadeiro Ações de graça estavam em santa adoração